Uma idosa foi feita refém num hotel desativado no centro de Goiânia por cerca de um mês. A Larissa Dourado está chegando aqui para a gente para falar quem fez essa idosa de refém, o que aconteceu, explica melhor esse caso aí para a gente. Larissa, bom dia para você. Bom dia para você, Cláudio Scheveri, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral desta segunda-feira, é isso mesmo. A gente vai contar esse caso dessa idosa que teria sido enganada por um companheiro que ela conheceu em outro estado na esperança de ajudar um neto que está preso aqui em Goiás. E a partir desse momento, quando chegou aqui, as coisas mudaram o cenário, mudaram a situação e essa mulher foi mantida em cárcere privada por quase mais de um mês, na verdade. Aqui em um hotel, inclusive no centro de Goiânia, que está desativado. Inclusive, antes de a gente começar ao vivo com o tenente Diógenes Saíd, aqui do 38º Batalhão, nós vamos acompanhar um vídeo do depoimento dessa idosa, que a Polícia Militar gravou logo após conseguir livrá-la desse local. Deixa eu perguntar para a senhora de novo. A senhora chegou a perder mais de 10 quilos nesse mês, que a senhora está sob cárcere privada? Eu creio que sim, né? Então a senhora está sentindo muita fraqueza pela má alimentação. Ontem a senhora comeu só um pedaço de pudim, mais nada. Restringia seu acesso ao telefone, a senhora não ligava por medo, como que é? Com medo, né? Eu não queria que ele deixasse perceber, porque a gente, como parente, né? Entendi. O meu neto também não vou deixar ele também, né? Estava falando as coisas para as meninas. Eu tentei falar com uma filha. Entendi. A senhora não comunicava com a família por vergonha. É, não, eu comuniquei para a minha filha. Entendi. No dia que ele descuidou, foi que a senhora pegou o telefone e conseguiu comunicar com a sua filha. Ele me deixou no centro, confidei no monte de ontem. Entendi. Agora eu entrei em contato com a minha filha, que é na hora dele, né? Bom, nós acompanhamos, então, esse depoimento, né, dessa senhora após ser libertada do cárcere privado, neste hotel desativado aqui no centro. E agora, para dar mais detalhes dessa ocorrência, como a polícia conseguiu descobrir toda essa história, a gente vai conversar ao vivo com o Tenente Saíde. Bom dia para o senhor, Tenente. Como é que vocês souberam, né? Porque essa senhora, ela não morava aqui em Goiânia, mas estava aqui há quase mais de um mês já, né? Bom dia, isso. Já há quase um mês ela já estava nessa situação. Em um desses momentos, ela conseguiu entrar em contato com a família, que veio para a Goiânia também e entrou em contato com a polícia militar. Certo. E qual que era o relacionamento dessa mulher com esse homem que manteve ela em cárcere privado e também nessa relação de maus tratos, né? Porque ele não deu nem comida, nem bebida, nem água para essa mulher, né? Eles se conheceram em outro estado? Qual estado foi esse? E como que era essa proximidade deles? A Priora, ela narrou para a gente que eles têm um neto em comum. Ele por parte de pai e ela por parte de mãe, né? Eles são uma avó paterna e o outro avó materna. E com isso, com o intuito de ajudar esse neto, que era criado com essa avó, ele conseguiu fazer ela vir para a Goiânia e conseguiu ali arrancar algumas quantias em dinheiro dela com o fim de dar uma assistência jurídica melhor para esse neto, né? O que não ocorreu, ele desviou o dinheiro para outros fins, né? E manteve ela nessa situação, né? Ela chegou a perder 10 quilos aí, segundo ela, e a gente chegou realmente, ela estava privada da liberdade, não estava a situação precária, e aí a gente já solucionou nesse primeiro momento, já entregou para a família e fizemos um cerco nas proximidades ali, na tentativa de achar o autor, e em menos de 20 minutos estava com ele já preso. Certo, e ele chegou a contar alguma coisa para vocês, justificar por que manteve essa mulher nesse cárcere privado, era realmente para aplicar esse golpe, né? Porque ele arrancou quase 36 mil reais essa mulher. É, ele nega, né? Ele nega, fala que estava trabalhando o dinheiro para aumentar o dinheiro para o fim devido, né? Mas aí, essa parte já não cabe na Polícia Militar, aí já vai as investigações para frente aí, que vai dizer o que era o certo e o errado. Certo não estava, né? Porque o dinheiro já tinha um fim e foi desviado, né? Certo. Ele já tinha algum tipo de passagem, golpe, tráfego, alguma coisa assim? Ele tinha passagem por descaminho, ele mexe com esses negócios de trazer coisas do Paraguai, sem pagar imposto, esse tipo de coisa. E essa idosa, depois que foi levada para a Central de Flagrantes, ela retornou para o estado dela, que é o Mato Grosso, de onde ela veio, os familiares vieram buscar ela? É, eles falaram que ia voltar. Tá certo, muito obrigada, então, Tenente Said. Então, fica o desfecho dessa história, né, Cláudia? Essa mulher que conheceu ali, esse parente, podemos dizer assim, né? Já que eles têm esse neto em comum lá, em Cuiabá, no Mato Grosso, veio para a Goiânia na esperança de tentar ali minimizar a pena em qual o neto cumpre, né? Aqui na cadeia em Goiás, mas foi enganada por esse homem e ainda mantida em cárcere privado nesse hotel desativado aqui no centro de Goiânia, né? É um verdadeiro perigo, porque essa história poderia terminar muito pior do que terminou. Tá certo, Larissa, muito obrigado a você. Rapaz, é cada história que a gente acompanha, né? Cada coisa.